Voltou, o paque da Mônica voltou O paque da Mônica voltou O paque da Mônica voltou Chamou o pé, chamou o pé Não sabe qual dos dois fica mais bêbado, tá achando o amigo Mas você não bebe não, você se incorpora mesmo Padrinha, perto de você, é uma ZDG Na cachaça O Ceará chegava pra gente e falava assim Eu tô com fome, eu falava, daqui a pouco a gente vai O que é isso, cara? Eu tô só aquecendo aqui a voz Porque vou entrar daqui a pouco, gente Isso aqui é aula de canto aqui, ó Exercícios pra voz, aquecimento Do professor Paulo Brito, meu mestre Do Voice E agora a gente vai entrar, né? Você entrou desprevenido, assim, se avisar, né? Beleza, gente É só pra limpar a voz Tá bom? Vamos pro show? Vambora, vai! Tô casado há quatro anos e meio com a Mirena Com dois anos de casamento Tava lá, tomando banho Chuveiro forte, água quente, aquele frio em São Paulo Aí olhei pra baixo ali, tentando caçar o Pokémon Go Quando eu achei o Pikachu, fiquei alisando ali, alisando, alisando, né? Mirena com nada aparece no banheiro e diz O que é isso, amor? Eu vou disfarçar, o que é que você quer, amor? Cada um dá para o pau na velocidade que quiser São Paulo Brito É só pra cá O que é isso? É só pra cá Música Música Na verdade eu sou assim Descomendamos os sinais na veia Muito obrigado a minha esposa, o Mirela Santos, que está aí gravando no programa dela no YouTube Obrigado aos meus amigos, Rogério A todos vocês, obrigado Naldo, Beni, Aionaldo, obrigado, viu Naldo A Helen, Tali, Cardoso, obrigado a todos vocês Começa o movimento, ela já levanta, já quer bater palma, quer dançar Eu amo o som alto, eu gosto de me ouvir, estou investindo no som A Mirela caiu, agora quem vai subir vai ser a Fátima agora Quem é Mirela Santos? A Fátima é a estrela É, ela é a estrela É, é a minha aba, tá pra lá Isso aí, demorou 50 anos a conversa com a vida da Fátima, tá vendo? É, vocês não podem perder, não podem perder toda segunda-feira Às 21 horas no YouTube O programa da Mirela Santos É um reality show Não percam, não percam Me na real Toda segunda, às 21 horas É muito bom Aguardei Você não pode perder, né? Eu, Gabi Herpes, não vou perder Os meus filhos não vão perder Porque a gente adora, né? O Ceará, meu amigo, me imita E a Mirela Santos também Esta gata linda, gostosa, não? Eu pegava, se fosse, né? Se eu gostasse da coisa Mas não é comigo Não percam Na real, toda segunda, às 21 horas No YouTube com Mirela Santos e família Que coisa, hein? Vai perder? Por quê? Por quê? Oi, bom dia Oi, bom dia Oi, bom dia Hoje eu vou montar a árvore de Natal Pro Papai Noel Pro Papai Noel Mas o que? Pro Papai Noel chegar na minha casa E me dar muito presente Vamos lá perguntar pro pessoal A árvore de Natal Ninguém viu ainda Viu? Vamos cantar Não faz mal Não faz mal Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Abençoe Abençoe Esse nosso lar Muito bem Muito bem, minha cantora Fala, eu te amo, Fátima Eu te amo, Fátima Eu também te amo Eu tava dez dias entrancoso Eu tava morrendo de saudade de você Você sabia Que você é a coisa mais linda Que a Fátima tem? Acho que eu ia pedir minha Fátima Fátima Oi Meu Fátima O que é essa bota aqui? A minha bota de vermelha A bota do Papai Noel É o meu Papai Noel A minha bota A minha bota A minha bota Isso, eu lhe dar carinho Eu lhe dar carinho Olha, eu lhe dei de treino Não lhe dei nada Só trabalho Ai, valeu a pena Curtiu, Dona Fátima? Curtiu Me passei como a Rihanna Eu fiquei sabendo dessa Quem vai chegar hoje aqui em casa? É a Vinda É a Vinda Vinda É a Vinda minha Não, é a Vinda, Laurinha Viva De nada Imagina Eu tô amando Tá gostando, Valentina? Eu tô amando Falar pra ele Tem o Brigada mais lindo do que esse? Não tem Olá Vinda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, é a Vinda Não, é a Vinda